Hoje tá fazendo um ano que eu não te vejo Que eu não te abraço, que eu só te desejo Chego a delirar de tanto te querer Hoje tá fazendo um ano que você foi embora Tá fazendo um ano que esse negro chora Chora todo dia querendo te ver Cada canto dessa casa tem a sua cara Vejo seu retrato e o coração dispara A paixão não sabe nem sabe esquecer Desculpa, mas eu não consigo te arrancar de mim Se eu fosse um mágico eu faria sim E trocaria esse amor por amizade Até o gosto do seu beijo mora em minha língua Amigos dizem que eu vou morrer a língua Pra falar a verdade eu vivo é de saudade Hoje tá fazendo um ano que você foi embora Tá fazendo um ano que esse negro chora Chora todo dia querendo te ver Cada canto dessa casa tem a sua cara Vejo seu retrato e o coração dispara A paixão não sabe nem sabe esquecer Desculpa, mas eu não consigo te arrancar de mim Se eu fosse mágico Se eu fosse mágico eu faria sim Eu trocaria esse amor por amizade Até o gosto do seu beijo mora em minha língua Amigos dizem que eu vou morrer a língua Pra falar a verdade eu morrer a língua Pra falar a verdade eu morro é de saudade Desculpa, mas eu não consigo te arrancar de mim Se eu fosse mágico eu faria sim Eu trocaria esse amor por amizade Até o gosto do seu beijo mora em minha língua Amigos dizem que eu vou morrer a língua Pra falar a verdade eu morro é de saudade